Ooooooooo! Isso, caramelo, tudo na boa! Tô trazendo mais uma, não sei por que a câmera ficar focando em mim aqui Foca em mim, eu, 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 não! Nossa, dei um tapa forte ali do meu... Depois de muitos pedidos, eu tô trazendo um vídeo de desafios e perguntas Onde vocês me mandaram as perguntas lá no meu Instagram Pra quem não me segue, é arroba o Joãozinho, tá passando aqui assim, ó Ooooooooo! E eu vou responder essas perguntas, fazer os desafios com o Xaomendes Fala, meu nome é Xaomendes Come pimenta Lógico que não, eu não sou idiota o suficiente pra comer Tá queimando, tá queimando demais, gente, sério Meu Deus do céu, gente What the fuck, bro? Mano, pimenta, gota, picante Isso aqui não é picante, não, sério Isso aqui mata uma pessoa tanca Mano, é sério, eu faço assim, ó Eu sinto que tá pegando fogo na minha boca, meu Deus Qual sua cor favorita? Minha cor favorita de beleza, sabe? De eu achar e falar, mano, essa cor é foda, moleque Mano do céu É a cor azul, tá ligado? Eu acho a cor azul muito bonita Só que cor de roupa eu acho preto Tipo, mano, eu acho preto muito superior, sabe? Tipo, eu vou ali, eu vou de preto, eu vou ali, eu vou de preto Parece que eu engoliu um fósforo, mano, não sei o que lá Te desafio ligar pra sua mãe, dar um grito e depois desligar Sem explicação nem nada Oi 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 A última frase dela foi essa O João com essas palhaçadas Ela tá me ligando agora, sério, tá me ligando Peraí Oi 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 Ô João, que palhaçada é essa, João? Que palhaçada o quê? Tá gritando aí? Não tô gritando não Não, você me ligou e ficou fazendo o quê, seu viado? Oxi, eu nem liguei pra você Nossa, ligou, moleque? Ligou e gritando ainda? Oxi Tá doida? Você tá gravando? Você tá gravando? Não Ah, tô te falando, meu Você me ligou aqui e tava gritando aí Não tava não, mãe, sério Tá bom então, tchau, tchau Vou dormir, vou dormir, tô com sono Tchau, beijo Mostra o seu cenário Mano, como eu sou preguiçoso, eu nem vou tirar a câmera do tripel Só vou virando e vou mostrando as coisas pra vocês bem rápido Aqui é o Breaking Mad, tá vendo? Aqui várias coisinhas aqui, ó Coisas que as fãs me deram Tem mais coisas lá dentro Uh, minhas duas plaquinhas do YouTube Uh, bro Ali tem uma televisão, aqui minha softbox Aqui um sofá E ali tem o meu computador Um frigobar com algumas coisinhas Eu sujei mais a mão de rosa É sério, eu sujei de novo, amor Eu sou muito burro Eu sou, tipo, o limite da burrice Continuar o vídeo assim Eu, vocês, esse cachorro que não para de latir Aqui, mano, que cachorro chato Se você ficar latindo muito Eu vou aí, vou te morder Dois cantores que você mais gosta Mano, eu gosto muito do Justin Bieber Pra quem não sabe, também gosto muito do Shawn Mendes Do Shawn Mendes Ha, 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 ha Tchau E vocês? Eu quero saber de vocês também Qual os dois cantores que vocês mais gostam Comentem aí embaixo, tá bom? Vou tá lendo todos os comentários Vou tá vendo qual cantor Ovos extra grandes por 10 reais Muito obrigado Agora eu vou lá fazer o que? Comprar 10 ovos grandes por 10 reais Como fácil pra conquistar o crush? Carro do ovo, vai embora Pelo amor de Deus Eu tenho 24 horas do dia pra você passar Aí eu tiro meia hora pra eu gravar O que o carro do ovo quer passar bem? Não é só Ô meu Deus Meu, pra você conquistar o crush é bem simples É só você não ter vergonha de nada Entendeu? Tipo, também não precisa ser descaradona Chegar e falar Oi, tudo bom? Bom dia Entra no Instagram dele Dá uma seguida Aí curte umas duas fotinhas antigas E vê se ele faz a mesma coisa com você Entendeu? Se ele fizer, ó Depois que ele fizer isso Aí você chama ele no direct Fala, e aí? Pá, vamos dar umas levadas Vamos dar umas beisadas Meu crush tá no Japão O que eu faço? Se fruta Se fruta Se fruta Come maçã com pimenta Não, não é possível, mano É sério Vocês estão gostando tanto de pimenta Assim, mano Eu comer maçã com pimenta Eu não vou comer maçã Vem aqui, ó Olha que gostoso, né? Gostinho de morte Ah, não é tão Não, dá pra engolir Engolir Você ingere o líquido da pimenta Ainda fica no seu pescoço Aí parece que tem alguém Serrando uma faca Assim, ó Queima muito isso aqui Eu tô todo molhado Porque queima demais WTF, bro WTF, bro Isso aqui queima Você já foi trollado? Meu, é sério Eu já fui trollado várias vezes Pela minha mãe, sabe? Mas ela não grava Tipo, ela me assusta Ela faz vários bagulhos Mas ela não grava Pra quem não viu Eu fiz um vídeo fazendo João Ricardo E pedi minha prima de 9 anos Em namoro E ela também resolveu me trollar E ela ia postar Se a trollar Cheguei no canal dela E por alguns motivos Ela não postou Eu acho que o vídeo Ficou muito curto E ela acabou não postando No canal dela Então vai passar o vídeo Que ela gravou me trollando Mano, ficou muito engraçado Muito engraçado Mais ou menos Porque eu tô bem Não assiste o vídeo Pra vocês entender melhor Ela pedindo Eu e namoro E me trollando tudo E aí, gente Tudo bem com vocês? Então Vocês lembram que o Joãozinho Ele tinha feito uma trollagem De que o João Ricardo Tinha me pedindo em namoro? Agora vai ser vingança Eu tô aqui na casa dele Com uma rosa E com essa tinta rosa Pra tacar na cara dele Essa vez é vingança Eu vou chegar lá e falar assim Ah, João, você quer namorar comigo? Se ele não aceitar Eu vou jogar essa tinta aqui na cara dele Tá dormindo Vou acordar ele agora João, quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Por favor, aceita Por favor Eu tô acreditando em Deus Pra que você aceite Mas... Só aceita Só aceita Eu não tô entendendo essa rosa Só aceita O que é isso, mãe? É vídeo? Lembra que o João Tinha me pedindo em namoro? Então Agora eu vou pedir Agora eu vou te pedir em namoro Do meu jeito Ok Ou é tinta? É isso What the fuck, bro? What the fuck? Eu não entendi nada desse vídeo Ué É o quê? Agora é vingança Você tinha falado que o João Eu ia pedir em namoro Agora é vingança Você não foi na casa dela Troar ela? Agora foi a vez Dela, ué Minha vingança Minha vingança Essa tinta é minha É eu que dei Mano, olha isso aqui, gente Deixa eu ver Tô Não É sério, eu comi isso aqui Faz mais que isso aqui Matam a pessoa Mas o que que era, troca? Era o quê? Era a vingança agora Me pedindo no em namoro E me matando É, tinha matado Quanto que eu morro agora Tchau, gente Um beijo pra todo mundo aí Do canal Raff e Duda Bastos Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue em todas as redes sociais Tá tudo aí na descrição Um beijão É nóis, tá ligado Que eu amo vocês, né? Não tá focando Mas você sabe que eu amo vocês muito Então um beijo na boca De todo mundo Wow, what the fuck Raff